Fala aqui galera, mais um vídeo aqui do canal Geekycrash BR, dessa vez aqui pessoal, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui galera, de Minecraft E galera, eu só tô vendo aqui galera mesmo, esse aqui é um penetra galera, esse aqui é o meu irmão Bruno, só que ele tá de penetra, né Nem pra ele tá aqui nesse mundo, mas eu deixei ele ficar aqui É, galera, o que que eu vim aqui trazer nesse vídeo galera? Galera, hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma notícia de que vai tá começando uma nova série chamada O Incrível Mundo de Geekcraft Com participações especiais aí galera, que o Bruno, com o Bruno aí, com o Zoeira, com o Kaká E como vocês podem perceber, o Eduardo tá com a skin aqui do Joãozinho E com o Joãozinho Com o Joãozinho, né, mostra o Joãozinho, mostra o Joãozinho Alô meu filho, cadê o Joãozinho, menino? É o Joãozinho galera, pra quem não sabe eu também tenho, né Eu também tenho o Joãozinho, menino Então, Bruno, dá um oi aí, altão Ih, o Bruno aqui, o Bruno tá aqui no cavalo O Bruno já foi tomar um cavalo já Mata o cavalo, mata o cavalo Mata o cavalo Morreu, 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 morreu Ai, por que que tem isso em mim? Ai, e galera, eu vou mostrar um pouco aqui da casa antes de ser o primeiro episódio Porque isso aqui, na verdade, não é o primeiro episódio Não, Bruno, não, Bruno, para, para Galera, aqui, como vocês podem ver Não, não, para Para, 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 para Galera, como vocês podem ver, essa casa é toda de madeira Porque eu construí ela, não foi no Criativo Foi no survival mesmo Só essas... Só esses negocinhos aqui, ó Que eu entrei no Criativo Galera, o que que eu fiz? Essa aqui é a nossa sala Essa aqui é a cozinha, galera Isso aqui não é nada não, ó Isso aqui é só por causa que eu quiser escolher Isso aqui é o meu armário, galera Isso aqui são os armários Esse aqui é o fogão Essa aqui é a minha mesa de trabalho, né? Onde é que eu faço as comidas aqui, ó E essa aqui é a minha geladeira Galera, essa geladeira deu um trabalho enorme para fazer Que eu tive que caçar ouro e tal E clicando aqui no botão, você pode estar negociando Então, galera, é isso aí Se você apoia aí a série, galera Se você quer mesmo a série aí O Incrível Mundo de Ghee Ghee Craft Eu não tô pensando se é Ghee Craft ou é Ghee Mas eu acho que é Ghee Pra não ficar tão grande o título Então, galera, se você apoia aí, galera Eu tô pensando em trazer Eu sozinho ou com alguém, galera Se eu vou trazer sozinho Vai ser usando mods Eu acho que vai ficar mais legal do que com pessoas Com multiplayer, galera Sem ser sozinho online Então, galera, deixa aí nos comentários o que você preferir Falou, até o próximo vídeo Valeu e fui Deixa o seu like Mas, galera Pra acertar, começando mesmo Vai precisar de 50 likes Eu quero ver 50 likes nesse vídeo, galera É 50 likes, galera Então, falou, até o próximo vídeo Valeu e fui E tchau